Olá! Olha, eu tenho lido alguns comentários a respeito da viagem de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos nos meios de comunicação, seja colegas opinando, seja especialistas, embaixadores, cientistas. Muitos estão criticando o Bolsonaro porque ele disse que há décadas o governo brasileiro tem sido ocupado por anti-americanos e que ele é um caso raro, é o caso de um americanófilo, pelo menos um não anti-americano. Essas pessoas lembram que o Fernando Henrique Cardoso era tido como amigo do Bill Clinton. O Lula tinha uma relação especial com o Bush e também o Obama, Bush republicano, Obama democrata, disse que ele era o cara, the man. Bom, os nobres colegas que me perdoem, mas isso não quer dizer que o Brasil tenha estado, durante os últimos 25 anos, sequer de frente para os americanos e muito menos o abraçando. O clima de simpatia mútua que há entre Bolsonaro e Trump é evidente na relação deles, como foi nessas relações que eu citei, mas há algo muito mais do que isso. Há uma comunhão ideológica que esses antecessores do Bolsonaro não tinham. Essas pessoas não têm culpa de ser anti-americanistas. Agora, o pessoal que está analisando devia prestar mais um pouco de atenção. Essa turma toda, acho que do Itamar para cá, e olha que eu admiro muito o Itamar, é uma turma que, de certa forma, concorda com a famosa frase de Lázaro Cárdenas, o célebre mexicano de esquerda, que foi presidente do México na primeira metade do século XX, que disse, pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Na verdade, eram anti-americanistas. Sim, isso nunca permitiu uma relação próxima, nem na diplomacia com os americanos. A última grande aliança do Brasil com os americanos foi o golpe de 64. Antes disso, quando o Getúlio aderiu aos aliados em troca da siderúrgica de Volta Redonda. Mas os militares, o regime militar nem sempre foi simpático aos americanos. Eu quero lembrar que houve umas rusgas entre Geisel e Carter por causa do acordo nuclear Brasil-Alemanha que permitiu a construção da usina de Angra. Então, gente, dá uma olhadinha nos compêndios. Tem aquela história de o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, do Juracir Magalhães, mas essa história é uma história mais folclórica do que qualquer outra coisa. Nesse particular, Bolsonaro e o Trump têm razão. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos pode ser muito boa. Há críticas também ao fato de que a adesão possível, o possível convite do Brasil ir para o Clube dos Ricos, a OCDE, vai obrigar o Brasil a perder certas regalias que tem na Organização Mundial do Comércio. Olha, eu prefiro estar no Clube dos Ricos. Por quê? Chega desse complexo de coitadismo do brasileiro, o complexo de vira-lata que falava o Nelson Rodrigues. Vamos participar do jogo pesado do comércio internacional para ver se saímos da crise. Cada brasileiro que está na calçada, que está sem emprego, tem muitas razões para comemorar uma boa relação com os Estados Unidos. Uma relação de abraço, não de bater no ombro o Brasil de costas para os Estados Unidos, como eram nos casos anteriores. No episódio, uma crítica que tem sido feita é o episódio dos migrantes, porque realmente os migrantes brasileiros não são bandidos. Eles foram escorraçados no Brasil pelas crises em sequência no Brasil. Então, os políticos, todos os políticos, inclusive o Bolsonaro, devem essa a eles, não pode falar bandidos. E o Bolsonaro fez muito bem, mostrando humildade e pedindo desculpas. No caso da Venezuela, eu tenho uma crítica a fazer. O Brasil deveria seguir a linha que foi determinada naquela coisa lá da ajuda humanitária. Intervenção militar não é uma boa. A Venezuela, repito, não é nossa, é dos venezuelanos. Temos que combater a ditadura do Maduro, mas dentro da regra diplomática. Não fiquem pensando que o chamado poderio bélico que o Bolsonaro citou dos americanos ganha sempre. Lembre-se, remember Vietnam. Bom, mas esse assunto, eu acho que há uma grande possibilidade dos Estados Unidos ajudarem o Brasil a enfrentar essa crise que ainda nos assola. E que Deus permita, como dizia a minha avó. Bom, eu agora quero tratar da guerra suja, sórdida, que alguns suspeitos e ministros das altas cortes estão declarando ao Ministério Público. O Ministério Público foi transformado num quarto poder pela Constituição. Pode ser que exagere no uso desse poder. Pode ser que os constituintes tenham exagerado no papel. Mas é a Constituição. E os senhores ministros do Supremo estão lá no Supremo para cumprirem a Constituição. Não é para cumprir o Estatuto do Supremo, como fala o Alexandre de Moraes. Eu aconselho a leitura do Hélio Gaspari na Folha, lembrando que, e no Globo, lembrando que o ministro, as pessoas que depois foi presidente da República, xingou o Pedro Lessa, outro ministro que era negro, chamou de Alimária, chamou de Alimária, disse o seguinte, é um padavasco alto e corpanzudo, pernóstico e gabola, que raspa a cabeça para dissimular a carapinha. Racismo na veia. Ele chamou também de cavalgadora. Se já houvesse a lei Afonsarinos, muito antes da Constituição, ele podia ser processado, o Epitácio. Bom, mas isso nem se compara com o que o Hélio citou, que Gilmar falou sobre os procuradores. É claro que o Gilmar não tem uma prova disso, porque é mentira. Isso tudo que ele falou é mentira. Agora, o Supremo, como diz o Hélio, fala, mas não quer ouvir. Esse inquérito do Dias Toffoli, que honra muito bem o fato de nunca ter passado nos concursos para juiz, os dois que fez, pelo menos, o Supremo é realmente lamentável. O Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito infame, lembrou uma piada de estudante de direito, do just esperniandi. É um latim vulgar que significa direito de esperniar. E mandou os procuradores esperniarem. Faz parte dessa demonização dos procuradores. Demonização na qual ele, que é tucano, foi secretário de Justiça e candidato a governador do Alckmin, e é do MDB, do Temer, porque foi ministro da Justiça, e o Temer o nomeou para o Ministério, ele se associa a um dos bandidos da política que mais frequentam os processos abertos no Supremo Tribunal Federal, porque goza de foro privilegiado. Num tweet que distribuiu da sua conta, o Renan Calheiros escreveu o seguinte, hoje entrei com reclamação disciplinar contra Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Esse pistoleiro de reputações vem usando o cargo público para perpetrar ataque ilegítimo e ilegal contra mim e contra a representação política, generalizando situações. Desse negócio de pistoleiro, o doutor Renan conhece muito bem. Eu o conheci nos anos 70, ele era pistoleiro em Murici. Tinha uma guerra de pistola lá entre os homenas e o Calheiros, e ele é um dos Calheiros. Agora, se pretender aguerrear os procuradores, agentes da lei que cumprem o dever de Estado de denunciar delinquentes como ele, é o fim. Dentro dessa guerra, eu também cito três elementos do DEM, do governo, aliás, dos poderes da República. O senhor Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, declaram o senador Alcolumbre e o Rodrigo Maia, senador-presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É lamentável, mas estão boicotando quaisquer perspectivas de fiscalização do Supremo. O Supremo tem que ser fiscalizado, até porque é o pior Supremo da história, o pior. Ainda ontem, conversei ao telefone com um querido amigo, filho de um amigo do meu pai, o João Agripino de Vasconcelos Maia, filho de João Agripino Filho, que me contou uma história exemplar para comparar o Supremo de antigamente com o de hoje. Filho de João Agripino, ele pediu ao pai para ter acesso a um ministro do Supremo, que era amigo do pai dele, que foi ministro do Jânio, que foi governador da Paraíba, que foi líder da UDN na Câmara, João Agripino. Pois bem, o ministro Prado Kelly, autor da Democracia Democrática de 1946, recebeu o João Agripino, mas o pai dele falou para ele, olha, não fala do teu pleito, ele era advogado da Matarazzo, senão você perde, você perde o teu pleito só porque falou, porque tentou influenciar o ministro. Mesmo ele não falando, o Prado Kelly votou contra o pleito dele, e aí o João Agripino comentou com muito bom humor, ó tempura, ó mores, ó tempos, ó costumes. É isso mesmo, estamos tendo o pior time, o pior elenco do plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ter que conviver com isso, mas eles tinham que, pelo menos, baixar um pouquinho a bola para não fazer o que fizeram agora, que é absorver Lindbergh Farias, acusado de ter recebido propina da Odebrecht e usado o seu poder de prefeito de Nova Iguaçu para favorecê-la. Direto ao assunto, em pé e só a verdade nos salvará.